Oi, tenista! Tudo bom? Estamos aí para mais um dia do programa Eu Amo Aprender Tênis. Esse é um programa para quem quer evoluir o seu jogo, para quem quer aprender mais sobre tênis, técnicas, mudar de categoria, estratégia sobre mentalidade e vários outros temas do seu interesse. Lembra que você pode participar dando a sua sugestão, porque é uma série de lives onde cada dia tem um tema diferente, então pode ser que alguma dúvida sua, você pode dar uma sugestão e de repente pode ser o tema de uma live, tá bom? Pode deixar o seu comentário ou dúvida que no final a gente conversa sobre ela, tá joia? O tema de hoje é, eu quero melhorar no tênis, e será que eu tenho que treinar mais? Bom, será que para evoluir você tem que treinar mais? E eu estou falando em relação ao tempo, né? Então tem muita gente, eu já ouvi de muito tenista dizendo assim, ah, eu não tenho tempo para treinar mais, eu precisava muito, para eu conseguir melhorar, eu precisava treinar mais, né? Ou já ouvi de muito tenista falar isso, né? Então se você pergunta, ah, mas por que que você não treinar mais? Ah, é o meu trabalho, me consome muito, eu não tenho tempo de ir para a quadra, né? Então a gente vai conversar sobre essa questão hoje. Então o que que acontece? Será que, a gente faz a reflexão, será que é preciso treinar mais para melhorar, né? Então eu queria que vocês pensassem sobre isso, e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, sim, eu acho que precisa treinar mais, sim, mas vamos para alguns exemplos mais práticos. Então eu ouvi um dia de um tenista dizendo que ele ia se dedicar meia hora por semana a treinar tênis, tá? Então, se a gente for pensar em meia hora, tudo bem, é melhor do que nada, certo, né? Então se eu vou aprender qualquer outra coisa, me dedicar a aprender uma língua ou um curso de música, né? Algum instrumento musical, se eu me dedicar meia hora por semana, claro que é melhor que nada. E pensando no tênis, também é a mesma coisa, a mesma coisa, se você não treinar nada, é melhor você treinar, então, meia hora por semana. Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que essa meia hora vai ficar faltando alguma coisa. Eu acho que nesse caso, realmente, você precisaria treinar mais para evoluir, porque tem também a questão da parte física, né? A gente tem que lembrar que não adianta a sua pessoa ter uma boa coordenação motora, ela vai desenvolvendo, aprendendo os golpes, aprendendo sobre o jogo, mas a gente acaba ficando meio destreinado se você treina pouco, só meia hora de atividade física na semana. De repente, se essa pessoa consegue compensar e encaixar uma outra preparação física, uma corrida, uma musculação, alguma outra condição física, eu acho que aí já vai ajudar muito, porque aí você está se dedicando a melhorar a sua parte física, né? Então, isso vai compensar bastante a sua falta de treino na quadra, especificamente com raquete ou tênis. Mas, realmente, chega uma hora que a gente precisa um pouco mais. Eu acho que a relação não é tão direta, a gente não pode falar, ah, se ele treinar meia hora, ele vai melhorar um tanto. Se ele treinar uma hora e meia por semana, ele vai melhorar três vezes mais, será que a relação é assim? Nem sempre é bem assim, né? Não tem essa relação direta. Mas, eu imagino que uma hora e meia é bem melhor do que meia hora. Mas, chega num ponto, gente, que essa verdade, ela começa a não fazer mais sentido. Simplesmente você aumentar por aumentar o seu número de horas, o seu número de tempo que você tem de treino na semana, talvez ele não seja suficiente para você melhorar e evoluir o seu nível no tênis. Por quê? A gente tem que lembrar que determinados tipos de treinos vão servir para um objetivo específico. Então, vamos dar um exemplo lá. Faz de conta que tem um jogador no clube lá, que ele vai com um amigo dele, toda semana eles vão lá e eles jogam uma partida de tênis, né? Então, eles jogam ou um sete, ou dois sets, né? A gente sabe que a realidade do clube, muitas vezes, tem um horário controlado. Você não pode usar o clube ao horário que você quiser, né? Você tem a regrinha lá, porque é um espaço de convivência social, né? Para todo mundo ter oportunidade de jogar um pouquinho. Então, você pode jogar, bater bola meia hora, ou jogar um sete, ou se você está jogando dupla, você tem permissão para jogar dois sets. Essas são algumas regrinhas que eu já vi em alguns clubes por aí, tá? Já fui sócia de clubes diferentes, já dei aula em clubes diferentes. Então, eu vi algumas regras que são bem parecidas, né? Para uma boa convivência. E aí, ele vai lá e joga dois sets com um amigo. E aí, ele quer aumentar a intensidade do treino dele, ele vai, não, eu preciso treinar mais. Então, combina com o amigo dele lá, nós vamos três vezes por semana. Agora, nossa, triplicou, né? Porque se antes ele treinava algo em torno de uma hora, ele passa a treinar três, três horas por semana. Nossa, que legal, né? Ele vai melhorar? Provavelmente. Mas pensa no seguinte, existe um limite da evolução que se esbarra em algumas coisas. Por exemplo, o que pode acontecer se você joga sempre com o seu amigo e se você não se dedica a melhorar determinadas ferramentas técnicas? Por exemplo, então, você vai lá, você joga com o seu amigo, intensificou, está treinando três vezes por semana. Mas você tem alguma coisa na parte técnica ali da sua esquerda, né? Que é mais, geralmente, é mais problemática que a direita, né? Sem querer incentivar trauma na cabeça de ninguém aí. Mas a gente sabe que é mais delicado e as pessoas não gostam de bater, mas isso aí é um mito. Você não pode ficar com isso na cabeça. Tem que saber o caminho certo e saber as funções que a gente tem na esquerda no nosso jogo. E faz de conta que ele precisa de uma evolução técnica na esquerda. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente manter o que ele tem. Talvez ele ganhe um pouquinho mais de regularidade, um pouquinho mais de precisão nos golpes dele. Um pouco mais de variação, um pouco mais de prática. Mas o problema é que ele fica limitado. Se tem alguma coisa errada no golpe, é perigoso até se machucar, né? Empunhadura errada, muitas vezes, causa de tendinite no cotovelo. Então, assim como outros fatores, corda, raquete, enfim. Mas eu digo em relação à parte técnica do que ele pode treinar no tênis, isso pode limitar. Então, não necessariamente o treinar mais vai ajudar. E em relação à parte estratégica? Se ele não entende as táticas que ele pode usar no jogo dele e não arriscar e não treinar especificamente, pode ser que ele mantenha o mesmo tipo de jogo quase que para sempre. E aí ele não vê, apesar dele ter aumentado o número dele de vezes por semana que ele está treinando, ele não vê muita evolução. E aí vem várias reclamações de tênis a andar. Eu estou sentindo que meu jogo não evolui, né? Então, assim, eu sei que às vezes não é claro na cabeça da pessoa ou nos resultados, mesmo nos resultados do torneio. Às vezes não é claro como está a evolução do tenista. Às vezes você não tem noção e você está realmente evoluindo. Às vezes é uma coisa mais interna, você não está conseguindo medir ou perceber a sua evolução. Mas em determinados momentos acontece de você aumentar o seu número de treino e você não ver o resultado que você quer, né? Isso é o objetivo de cada um. Então, o que a gente tem que lembrar? Existem áreas, as áreas diferentes. Então, eu já, nesse exemplo aí, eu já citei que tem algumas áreas diferentes. O tenista que ele vai jogar com um amigo dele, talvez ele tenha alguma falha técnica que pode impedir o desenvolvimento dele, talvez ele tenha alguma limitação em relação à parte tática, porque ele usa determinada forma de jogar e só usa aquilo. Não varia, não experimenta coisas novas e aí ele realmente não está evoluindo o jogo dele. Ou até a parte psicológica, né? Ele trava em algumas coisas relacionadas à confiança, à concentração, aos objetivos que ele estabeleceu, estabelecimento de metas. Então, ele fica sem evoluir porque ele tem algum detalhezinho ali que ele precisava ser mais específico no seu desenvolvimento do que simplesmente só ir lá jogar e aumentar o número de horas. Então, uma parte bem importante para o tenista é conseguir identificar ou ele sozinho ou com a ajuda de um profissional. Se você precisa trocar uma ideia, conversar com um professor ou seu professor ou outro professor, de repente você tem lá no clube, gente, você faz aula com um professor, nada impede de você conversar com outro professor e trocar uma ideia. Ah, o que você acha? Eu acho que você é um bom professor e me dá uma opinião sobre o que você acha do meu jogo, né? Ou consultar as informações que a gente tem acesso na internet hoje. Eu sempre me disponho a conversar com os tenistas, né? Porque cada caso é particular. Então, eu tenho o meu e-mail lá, sempre que vocês tiverem alguma coisa que quiserem conversar, uma opinião, né? Nunca significa que é uma solução definitiva, né? Uma coisa que é questão de experimentar e quem sabe você nunca tinha ouvido aquilo lá e de repente dá certo no seu jogo. Então, a gente consultar opiniões de pessoas que têm experiências, que podem te dar uma luz e que caminho você tem que seguir, né? O que que tá acontecendo no seu jogo, fazer um bom diagnóstico de onde você tem que seguir, né? Porque, de repente, você tá com as ferramentas técnicas, por exemplo, muito redondinhas. Você não tem que ficar se preocupando tanto, melhorar o seu movimento de saque. Às vezes, um detalhezinho ou outro sempre vai ter. Mas, aquilo, muitas vezes, não é o principal. Às vezes, é a questão de você, não, começa a participar mais de torneios valendo, né? Ou começa a diversificar os seus adversários. Ou começa a melhorar o seu condicionamento físico pra você ficar mais resistente, mais rápido na quadra. Então, tem várias linhas. E um bom profissional, ele consegue te ajudar, te dar essa luz pra você entender aonde você tem que se dedicar. Se essa é a sua vontade, né? Pra você chegar no seu objetivo. Cada um tem um objetivo diferente, tá? Isso aí é muito específico. Tem gente que tem mais aquela gana, aquela vontade de jogar torneios federados, subir de classe, né? Tem gente que quer jogar uma categoria a mais no torneio do clube. Tem gente que quer ter um jogo melhor pra poder jogar com um amigo que joga melhor que ele, né? Então, tem vários objetivos aí. Tem pai que quer manter bem o seu jogo pra poder acompanhar o seu filho que pequeno, que tá começando no mundo do tênis e poder jogar com ele. Então, cada um tem o seu objetivo. Mas, é importante você conseguir atingir esses seus objetivos. Se você tem alguma dúvida em relação a que se você precisa treinar mais, lembra que você precisa saber aonde você tem que focar no seu treinamento. Bom, existe uma armadilha no tênis que tem que tomar cuidado. Então, o que que acontece? O tênis sempre foi tido e encarado como um esporte altamente técnico, né? Então, como ele é um esporte altamente técnico, cheio de detalhezinhos, né? Ah, um milímetro, vai, milímetro não, vai, mas um centímetro que você vira a raquete, um ângulo que você vira a raquete pra cima, já quantos metros que vai pra fora a bola, né? Então, é milimétrico, né? Um pouquinho que você atrasa, já sai completamente fora do que você queria. Então, é muita precisão. Então, a técnica, ela é muito importante. Mas, cuidado pra não cair nessa armadilha que é a técnica que vai solucionar o seu jogo. Só a sua evolução técnica que vai melhorar o seu jogo, porque não é, tá? Então, vocês sabem, já devem ter visto vários tenistas que têm limitações técnicas e ganham o campeonato. Ganham o jogo, joga meio feio, meio fora do padrão. Você não sabe nem o que ele faz direito com a raquete, como é que segura, que negócio esquisito, né? E mais dá certo, porque ele acostumou com aquilo e aquilo funciona, e ele, de repente, joga a categoria até mais alta que você, né? Não estou aconselhando a fazer isso, porque eu acho que tem que... Quem quer melhorar, precisa sim melhorar a parte técnica. E quanto mais da base, mais do início isso for aprendido, melhor. Porque é muito mais difícil você correr atrás depois de corrigir alguma coisa, né? Desprogramar uma coisa que já tá na sua cabeça há anos e anos, do que você aprender do comecinho lá, da forma mais certinha, né? Por isso que eu gosto de falar pro pessoal pisar no freio e com calma, porque às vezes eles se empolgam muito de querer melhorar, melhorar, e aí começa a atropelar o negócio. E, na verdade, a gente precisa ter uma base bem legal, né? Consolidar essa base pra depois, no futuro, ter um jogo completo, né? Porque senão fica tendo que fazer essas correçõezinhas que são mais chatinhas, mais sacrificantes, em relação à parte técnica, né? Bom, então a gente chega à conclusão que não necessariamente você precisa realmente treinar mais, você precisa saber a direção que você precisa seguir, né? Então, essa identificação é parte de vocês, a reflexão. Vocês precisam conseguir se avaliar, né? Será que eu tenho bastante experiência de jogo? Então, de repente, você faz aula ou você joga já com um amigo há três anos, de repente, você nunca participou de um torneiozinho? Hum, eu acho que você tá enrolando. Vai lá, entra no torneio, se inscreve num torneio. O torneio, ele vai fazer você madurecer muito, ele vai mexer muito com a parte emocional, com a parte da sua confiança, né? Então, vamos testar, né? Eu sei que bate aquela insegurança porque você... Ah, eu queria estar melhor preparado. Gente, a gente nunca tá preparado o suficiente. Por mais que você treine, 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 você sempre queria ter feito alguma coisa a mais. Ah, eu precisava ter me alimentado melhor essa semana. Ah, eu precisava ter treinado um pouco mais de saque essa semana. Ah, eu precisava ter jogado um pouco mais de pontos pra ficar mais no ritmo. Então, assim, não espera a hora certa. Vai, encara e vai fazendo o seu planejamento pro futuro. Você acha que tá faltando um pouco de treino de saque, de experiência de jogo, de repetição de golpe, encaixa isso no seu treino na próxima semana, né? Ou faz um planejamento um pouquinho de longo prazo, né? Porque a gente não pode ser muito imediatista de querer tudo pra próximo final de semana. Não é. O tênis é um esporte de longo prazo. Alguns tenistas que já têm mais experiência podem aconselhar em relação a isso. A gente sabe que, assim, por mais que você tenha bons resultados em pouco tempo, eu vejo, às vezes, alguns tenistas que se desenvolveram rápido e em três anos já jogam numa categoria legal, eles acham que já, já, meio que sabem tudo. Tem três anos. Nossa, tá desesperado, porque não sabe por que não tá evoluindo. Gente, mas três anos é um baby do tênis. Ainda é pouco tempo. Eu sei que se você compensa nas horas, né? Se você pratica horas e horas a mais, é diferente de alguém que tem três anos, que só jogou uma vez por semana, teve períodos em que parou, né? Mas é um baby do tênis. Então, os anos de quadra, as experiências de quadra, elas vão te mostrar que, com o tempo, fica muito diferente. Você se sente muito mais maduro dentro da quadra. Você tem uma leitura muito melhor do jogo, menos desesperada, né? Por isso que a gente vê um monte de tiozera lá, aquele tiozão lá, cabelo branquinho, branquinho. Meu, o cara, pô, parece que ele não se mexe na quadra. Parece que ele nem corre. Porque ele põe a bola onde ele quer, e aí pega um garotão lá, né? Dos 20, 30, né? Que até 40, pro tiozera lá de 60, 70, é um garoto de 40, né? E aí ele põe o cara pra correr, faz o que ele quer. Porque os anos de experiência vão trazer isso, tá? Então, cuidado, se as pessoas, às vezes, com pouco tempo de tênis, acham que já tem maturidade suficiente, se cobram em excesso, achando que três anos de tênis... Nossa, mas já faz tempo que eu jogo tênis, já faz três anos, né? Mas não, pra se formar um jogador, se consolidar, demora muito tempo. Pensa na trajetória desses tênis profissionais que jogam desde, sei lá, às vezes, começa, já nasceu quase, né? Já nasce no berço lá, batendo com uma raquetinha na bolinha, né? Então, com seis aninhos, já tá na quadra, já tá batendo bola, né? E aí, com 10, 12, com 12, eles já estão jogando torneios mundiais, gente. Torneio sul-americano, torneio fora do país, já estão na Europa. Então, eles já estão... Imagina, pra você disputar torneios assim, o quanto de experiência na quadra que vocês precisam ter, né? Então, demora muito tempo. E o adulto, principalmente o adulto, né? Que eu acho que é mais, assim, esse tipo de perfil que eu converso bastante, que é o tenista amador, né? Adulto, é claro que isso serve também pra outros perfis de tenista. Mas, basicamente, é esse que, às vezes, se cobra muito, porque já tem aquela maturidade, né? Já tem a visão da vida e se cobra achando que não tá tendo um bom rendimento, porque já tem muita experiência. Mas não, cuidado! Depois, agora que você tiver 5, 8 anos de tênis, 10 anos de tênis, você vai ver que diferença vai fazer na sua experiência. E, claro, continua firme, treina o suficiente no limite do seu físico, né? Pra não se machucar e saiba que essa experiência vai vir com certeza. E mapear aonde você precisa conseguir treinar é o mais importante, né? Mapear se é na área de técnica, se é na área das estratégias, se é na área mental, alguma coisa, assim, na sua concentração, na confiança, né? Então, saber identificar isso aí é muito legal também. Porque fica muito mais fácil você se dedicar e procurar um profissional também pra te ajudar, tá bom? Bom, eu vou dar uma dica de exercício que é bem legal, porque a gente precisa otimizar o nosso tempo também, né? Então, o que que acontece? Às vezes a gente vai pra quadra e não tem muito tempo. Ou você alugou uma hora de quadra, ou você tá lá no clube e você só pode treinar uma hora, porque tem outros associados, né? E não é só jogar, né? Porque você pode ir com um amigo e fazer um treino específico, né? Sabendo o que você tem que treinar. Não só ficar batendo bola. Eu já vi muitos tenis, ah, nós estamos treinando bastante, a gente vai todo dia bater bola no clube. Mas só bater bola sem objetivo, sem contar, sem ter uma noção, uma quantificação do que você tá fazendo, nem de quantidade, nem de qualidade, fica um negócio muito solto. E é legal quando a gente mensura que você consegue ter ideia de um treino pro outro, se você melhorou, né? E aí você começa a ter um plano de treinamento mais organizado. Então, ó, tem um treininho que eu gosto de fazer, e eu fiz uma vez com o Rodrigo, aqui da produção, maridão. E a gente se propôs assim, é um treino que eu gosto de fazer bastante com todos os meus alunos, como forma de teste, como forma do objetivo de controle. Então, a gente estabelece um número de acertos. Olha, quantos acertos a gente vai fazer? No nível do Rodrigo, eu estabeleceria algo em torno de 50 a 100 bolas, tá? 50 a 100 acertos. Nesse dia, a gente pegou, ah, vamos fazer o tempo mínimo pra testar, né? Então, vamos lá, são 50 acertos. Vamos ver em quanto tempo a gente faz esses acertos. Deu algo tipo, dois minutos e meio, foi rápido, né? Porque eu gosto de não fazer exercícios muito longos, né? Porque senão você passa três horas fazendo o mesmo exercício lá e fica cansativo. E nesse dia deu dois minutos e pouco pra gente acertar 50 na quadra. Não seguidas. Esse treino não era de acertar seguidas, era de contar o número de acertos que a gente tinha. A gente não conta quando a gente lança e conta os acertos. O próximo passo desse desafio é você contar as 50 e eu gosto sempre de cronometrar, né? Em quanto tempo a gente faz o exercício. Aí a gente começa a contar menos um, que é o castigo. Então, a gente dá um castigo quando a gente erra. Menos um quando erra. O que que acontece? Geralmente, a gente já fica muito mais tenso, né? A gente já percebe que precisa ficar... Porque agora o erro é ponto do outro, né? Do fantasminha lá. Porque erro prejudica a gente. Porque o que acontece? Como a gente treina de forma muito solta, geralmente, muito livre, aí você erra, não tem problema, né? Você não tá nem aí, você dá aquelas bicas na tela e não... E o que acontece? Daí, chega no jogo, todo ponto que você erra é ponto do adversário. Aí fica bravo, né? Ai, draga, não sei o quê, reclama. E o que que acontece? A gente precisa trazer o nosso... A forma que a gente joga, a cobrança que a gente tem no jogo para os nossos treinos. Então, qual que é a cobrança que a gente tá trazendo pro nosso treino? Se você errar, tem castigo. Então, nesse nosso exercício, cada erro era menos um dos nossos pontos. Então, o que que acontece, muitas vezes, é que a gente melhora o nosso treinamento, a nossa movimentação, a nossa cabeça fica mais focada. Opa, eu não posso errar. Não posso errar, porque erro é menos um. Então, você se concentra em acertar. É uma cobrança que muitas pessoas treinando não se colocam. Ah, no treino é pra errar mesmo, né? Não tô falando que nunca você vai fazer determinado treino que você vai fazer de correção técnica, você vai errar, né? Tudo bem, mesmo no controle de bola, você vai errar. Mas eu tô dizendo pra gente trazer um pouco do aspecto emocional, da cobrança da pressão para o treino. E fora que você começa a ter uma noção. Ah, eu percebi que a gente consegue fazer 50 em um treino de 3 minutos. 50 eu contei junto com ele, então são 25 acertos meus, 25 pra ele. Então, a gente já começa a melhorar. Ah, então vamos, no próximo treino, vamos aumentar esse objetivo aí. Vamos fazer 60 acertos, vamos fazer 70, né? Então, você vai aumentando. Quando você tem uma bola mais rápida também, provavelmente você faz num tempo menor, né? Então, assim, essa é uma sugestão de treino se vocês quiserem usar e testar pra ver quanto vocês conseguem. Eu acho que tem que tomar cuidado com o tempo sempre. Eu gosto, o meu tempo ideal de fazer um exercício, eu gosto de, no máximo, 5 minutos. Esses exercícios de controle, né? E aí, a gente vai deixando mais difícil. O que a gente fez nesse dia de treino também? A gente pegou e fez a bola da cruzada. Então, a bola da cruzada é a minha direita com a direita dele, ou a minha esquerda com a esquerda dele. Então, vamos lá, fazer 50 acertos, trocando bola na cruzada. E aí, marca o tempo. Ah, faz de conta que a gente fez em 3 minutos. Aí, agora, precisa contar menos um quando erra. Aumenta a pressão. Opa, não posso mais errar. Aí, a cabeça já começa a ficar focada, né? Já dá um clima tenso ali. Já dá um clima de cobrança, né? A gente precisa saber lidar com essa cobrança. Porque quando a gente joga torneio, tem cobrança, sim. Tem pressão. Então, a gente já... Aí, pode ser até que você faça no mesmo tempo. Pode ser que você demore mais, né? Porque antes você não estava contando o número de erros, né? Então, quando você conta o número de erros, vai um para frente e um para trás, para frente e um para trás. E aí, você vai tendo noção de quanto você consegue. Muitas vezes, pela experiência que eu tenho com os meus alunos, na sua maioria, gente, na maioria das vezes, é... Primeiro, tudo que a gente vai treinar de um lado, é importante a gente treinar do outro, né? Então, se eu vou treinar a cruzada de direita, treina a cruzada de esquerda também. Pode ser que não dê tempo naquele treino, então você deixa, não esquece. Deixa para o outro treino você treinar. Mas não fica empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Porque daí você está se enganando. Você fica só treinando direita. Nossa, direita, eu acerto tudo. E aí, chega no torneio, você tem que ficar fugindo da esquerda. Aí, fica bravo que a sua esquerda está ruim, né? Não pode. Treina a esquerda também. Nem que o desempenho seja muito pior. Não tem problema. Você precisa conseguir fazer aquilo também. Por exemplo, a esquerda cruzada é fundamental. É muito bom que você consiga colocar a sua esquerda na esquerda do seu adversário, né? Da mesma forma que muitos tenistas têm dificuldade na esquerda, o adversário dele também vai ter dificuldade na esquerda, né? Se não for na esquerda, talvez seja em outra bola, né? Mas aí que está o jogo, né? Você tem que descobrir onde é que é. E aí, então, essa esquerda na esquerda, ela é muito importante, que é a cruzada de esquerda. Muitas vezes, com os meus alunos, acontece de demorar mais. Às vezes, demora muito mais. Às vezes, é muito mais sacrificante. Às vezes, é muito mais... Você vê a tensão na cara da pessoa, que ela não queria estar ali. Ela quer ir embora da aula, né? Mas faz parte. Se você quer melhorar, você tem que passar por aquele momento de estresse que você não está conseguindo, porque você precisa conseguir. Tudo bem, você pode adaptar com a esquerda, então vamos tentar 30, porque está muito difícil. Aí está os exercícios de progressão. Lembra que a gente pode facilitar? Então, se de fundo de quadra está muito difícil, o que você pode fazer? Uma opção. Usa bola mais lenta, bola verde. Não tem problema nenhum você usar uma bola verde, que é mais lenta. Provavelmente, você consiga. Usa uma quadra menor. Fica um pouco mais para dentro da quadra. Trabalha com bola um pouco mais curta. Controla a força. Ah, sim. Legal. Rodrigo fez uma observação assim, fazendo o cálculo, né? Então, se a gente pega para esses exercícios, usando 50, vai, né? Fica mais fácil a conta, né, gente? Mas você faz 50 do centro, livre, né? Você podendo bater direita e podendo bater esquerda. Depois você faz a cruzada, né? 50 e são sempre duas séries. Lembra? A primeira são 50 meio que livre e a segunda são 50 contando menos um do erro. Então, duas séries de 50. Duas séries de 50 na cruzada de direita e duas séries de 50 na cruzada de esquerda. Dá 300 acertos, tá? Acertos. Fora o que você teve, a chance de bater na bola e errou um pouquinho. Que são construtivas para o seu aprendizado também. Você errar também é construtiva. Te cria esses parâmetros de regular. Quanto que você precisa melhorar naquele golpe, né? Você precisa afundar um pouco mais a bola. Você precisa frear dando mais efeito, né? Você vai criando os parâmetros para melhorar. Você fez os 300 em torno de menos de 20 minutos. Em torno de 18 minutos. Se você levou 3 minutos para cada série, tá? Então, olha só. Fazer um treino de 18... O que que são 18 minutos no dia? Pega lá, tem aplicativo. Eu não sei se no próprio Instagram, por exemplo. Tem lá quanto tempo você passou no Instagram fazendo lá aquele negócio assim. Olhando. Ah lá, fulano lá. Foi não sei aonde. Foi no restaurante. Você passa lá. 18 minutos da sua vida? Passa sim. Só que 18 minutos dentro de uma quadra de tênis. Aproveitando bem. Tendo 300 acertos fora o resto que você aproveitou também. Mesmo sendo erros, você aproveitou também. E 300 acertos que você fez de bola, de treinos específicos. Trazendo todo o ganho mental de confiança. Você vai, a partir da próxima, saber que você acerta 4 ou 5 seguidas na cruzada. Pode mandar aqui na minha esquerda que eu aguento. Então, às vezes você contando, você consegue mensurar e otimizar o seu tempo. Então, fica aí uma sugestão de treino que vocês podem fazer. É bem simples. Eu acho que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim lá. Que eu passo por escrito. Como que faz esse treininho. É muito simples. É muito fácil de fazer. E otimiza muito. Porque, às vezes, você vai só... Ah, aquece. Na terceira, está valendo, hein? Aquece com um amigo lá e só joga, né? Porque você não sabe muito como você treinar. Ou se você só bate bola do meio e não varia muito o seu treino. Isso aqui você pode fazer com um amigo tranquilamente. Desde que seja um amigo que esteja focado como você e melhorar o seu jogo e melhorar os seus golpes. E aí, vocês conseguem ir evoluindo o nível de vocês. Não precisa treinar mais. Vocês vão treinar certo. Vocês vão treinar mais focados no que vocês precisam para melhorar. Tá bom? Então, em relação às dicas de hoje, era isso. Eu acho que talvez tenha alguma pergunta aí relacionada ao tema. Beleza? Nós vamos responder as perguntas. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Francinei Valen. Francinei Valen. Ele está no Facebook. E ele falou que adora o TN, mas mais uns dois meses começou a doer o cotovelo. Aí dei uma segurada, mas é muito bom jogar. O que eu posso estar fazendo para amenizar a dor no cotovelo? Ah, Francinei, obrigada aí pela pergunta. É super importante essa pergunta que você fez, né? Em relação ao cotovelo, é bem delicado. Bom, como faz pouco tempo que você está jogando, eu conseguiria identificar algumas coisas. Porque acontece com alguns tenistas, acontece com tenistas que já jogam há muito tempo. Eu já tive muita tendinite, as razões minhas podem ser diferentes das suas, né? Mas basicamente, uma técnica errada, ela pode causar a tendinite, tá? Então, dependendo, existem... A tendinite, ela pode ser no epicôndilo medial ou no epicôndilo lateral, tá? Então, eu já vi palestra de médico justificando, por exemplo, que alguns erros técnicos são específicos do epicôndilo lateral e alguns erros técnicos podem ser do epicôndilo medial. Então, pode ser algum erro técnico, né? No lateral, muitas vezes, é empunhadura errada de esquerda, né? Contato com a bola atrasado. E no medial, muitas vezes, são movimentos diferentes. Então, tem mais a tendência de ser da direita, né? Então, eu não vou me aprofundar muito aqui para não me enganar no que eu estou falando para você. Tá? Mas é importante mapear aí os erros técnicos que você pode estar tendo. Também, o material é fundamental. O uso de cordas que vibram muito é batata. Se você, de repente, está usando corda numa tensão muito alta, né? Ela está muito esticada, né? São as libragens mais altas, né? Não sei necessariamente falar um número, mas te digo, já te falo um exemplo. Eu tenho uma amiga que estava sofrendo muito. Uma amiga que jogou desde criança, jogou tênis universitário nos Estados Unidos com bolsa, né? Um nível alto de tênis para o feminino. E ela teve uma tendinite bem grave no cotovelo. E o fisioterapeuta dela, que é um fisioterapeuta muito famoso, que é o Ricardo Takahashi, que ele, inclusive, ele trabalha em um nível alto dos profissionais, né? De seleção brasileira do tênis, né? E ele aconselhou a minha amiga a usar 45 libras de tensão na raquete dela, tá? Então, 45 libras é uma libragem bem baixa para quem joga. Sabe que, às vezes, fica difícil você controlar a bola. Só que muitos tenistas, às vezes, quando são até iniciantes, usam, sei lá, 60 libras na raquete, né? Na minha época, lá quando eu era criança, a gente usava. Na adolescência, eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu usava 62 libras na raquete, que era um pau de dura, que era Prince Graffiti 1, e sei lá como é que eu tinha braço para acertar aquilo. Mas, enfim, a corda e a sua libragem, então, o tipo de corda, ela vai influenciar. Geralmente, as cordas de poliéster, elas são mais duras, né? A gente chama de aramada, e elas causam muita vibração, tá? Então, é aconselhável as cordas mais macias, que, geralmente, as multifilamentos, elas são muito aconselháveis. A tripa natural, ela é bem macia, e aí elas causam menos vibrações, né? No cotovelo. E eu acredito que a raquete também, que se a raquete não tem um peso adequado, né? Pode causar. Outra coisa é a vibração da raquete, né? Tem raquetes que vibram mais, tem raquetes que vibram menos, tem raquetes que soltam menos a bola, então, é muita coisa, né? Tem raquetes que são mais flexíveis ou não, né? Então, tem raquetes que você encosta na bola, não precisa fazer muita força, ela espirra a bola. Tem raquete que você precisa bater mais na bola, né? Falando de uma forma mais grosseira, assim, mas você precisa fazer mais força, digamos assim, né? Mais pra entender. Mas existem vários fatores que você tem que mapear aí. Então, corda, a libragem, o tipo de corda, a libragem da corda, a raquete, muitas vezes o tamanho do grip. Se fala muito sobre isso, tá? Sobre o tamanho do cabo. Se o tamanho do cabo não é adequado ao seu tamanho da mão, porque existe um tamanho adequado. Se ele é muito, muito grande, ou se ele tá muito fino, sua mão fecha, assim, então também existe um tamanho adequado. São muitas coisas e precisaria mapear, sim, porque essa tendinite pode agravar bastante, pode piorar e cuida bem dela logo no começo agora, tá? Eu acho que você precisa tanto consultar os profissionais do tênis pra saber o que você precisa, quanto o médico, né? Chega uma hora que é só o médico, é fisioterapia, você vai ter que tomar um anti-inflamatório, fazer, né? Parar um pouco, talvez. Bom, enfim, se cuida aí, por favor, não deixe isso aí piorar. O Jumar Brum, no Instagram, perguntou se você tem alguma dica para conseguir ficar calmo e sereno no jogo, na medida do possível. Fala, Jumar, tudo bom? Bom, Jumar, essa parte aí emocional, né? Eu acho que uma coisa bem simples é você associar com o seu treino, né? Eu já vi tenistas, assim, que na hora, mesmo treinando, fazendo aula, tacando raquete no chão, gente. Então, assim, se na hora do treino você fica muito nervoso, você fica muito tenso, provavelmente você no jogo vai ser difícil, você ser muito diferente daquilo, né? Agora, tem o nervosismo na questão da raiva, né? De ficar meio muito bravo e tal, e tem o nervosismo de ansiedade, né? Então, eu acho que são diferentes essas duas coisas. Em relação à parte do nervosismo de ficar bravo, eu acho que é uma questão de hábitos, né? Eu vivi muito uma época, tanto como jogando, né? Quando eu era juvenil, e a transição para quando eu comecei a dar aula, eu via tenistas, né? Crianças, parece que eles imitavam o comportamento de tenistas que eram melhores que ele. Então, tacar raquete no chão era normal, gritar, xingar era meio normal. E eu acho isso um absurdo, porque eu acho que é uma questão de hábito você fazer isso. Então, você vê uma criança, né? Eu dava treino em Brasília, ali para a molecada juvenil de 12 anos de idade. E você via que alguns tenistas imitavam comportamentos de tenistas melhores, porque via tacando raquete no chão, achava bonito. Via xingando cada erro e simplesmente repetia, né? É uma questão de educação e uma questão de se policiar para você não ter o hábito de ter esse tipo de comportamento um pouco agressivo, né? Você tem que arranjar formas diferentes de liberar, digamos assim, essa sua raiva que não seja nesses comportamentos. Eu não gosto, até porque isso tem punição, tá? Então, se você está num torneio, o árbitro geral, ele tem plena autoridade para chegar e punir um comportamento desse. tacou a raquete, tacou a bola para fora da grade, punição, abuso do material. Se você xinga abuso verbal, ele tem ali na regra do tênis, ele tem, inclusive, ele tem autoridade para ele nem te dar uma advertência. Dependendo da atitude que você tem, ele simplesmente te desclassifica. Ele depois, ele presta conta para o órgão responsável, né? Se é um torneio da Federação Paulista, ele presta esse tipo de informação, né? Para relatar o fato que aconteceu, o porquê, justificando o porquê você foi desclassificado do jogo, mas o árbitro tem. Então, em relação a essa parte do nervosismo, da raiva, né? Agora, o nervosismo da ansiedade, eu gosto sempre de falar daquela história de você, ou você transforma a sua motivação em autossuperação, ou você transforma a sua motivação em resultado, né? Então, eu sei que as duas coisas podem andar juntas, mas de uma forma mais saudável para a sua ansiedade, né? Para você ter um desempenho melhor na quadra, é melhor sempre que você foque em autossuperação, tá? Quando você pensa em autossuperação, você não fica tão ligado, nossa, eu não posso perder desse cara. Não, não é possível, eu vou ser eliminado na primeira rodada dessa categoria aqui, que é de iniciante, né? Você não fica tão focado com o resultado em si. Você pensa, não, eu preciso melhorar, preciso sacar melhor, eu preciso conseguir fazer o que eu sei nesse jogo. A consequência vai ser eu ganhar. Às vezes, pode até ser que você tenha jogado muito bem, e no final você perde, acontece. Às vezes, os dois mereciam a vitória, porque foi um jogo lindo. Infelizmente, um tem que ganhar, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, depois, felizmente, tem outra inscrição de torneio para você fazer, né? E aí vai, você tem sempre novas oportunidades de melhorar. Mas em relação a esse nervosismo e manter a calma, eu acho que você sempre focar, e aí não é só no jogo, você não vai deixar para chegar na hora do torneio e pensar em melhorar. Não, é uma meta de vida, é uma meta pessoal. Então, você, a cada treino que você vai, você tem que focar em autossuperação, em melhorar o seu jogo. E quando você vai no torneio, você pensa também em ser melhor naquele jogo. Eu acho que é uma boa forma de abaixar a ansiedade, tá? Em relação a esse nervosismo de ansiedade. Mas tem outras formas também. Tenistas usam a meditação, controle da respiração. Existem técnicas também. Então, é um assunto bem legal que a gente gosta, né, Gilmar? Já estou sabendo. Tem mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui do José Eduardo Oliveira, pelo Facebook. Ele falou, bom dia, Thaís. Estou sempre ligado nas suas aulas e tenho certeza que está ajudando a tirar muitas dúvidas. Legal. Quem sabe, depois de passar essa fase do vírus, você pode promover um sorteio entre os seus seguidores para ter um dia de aula presencial com você. Fica aí a sugestão. Legal, José Eduardo. Gostei da sugestão. Fico honrada em você tornar isso tão especial. Mas as portas estão abertas, não agora na quarentena, né? Mas as portas estão abertas aí para se aproximar, tá bom? Mas eu vou anotar a sua sugestão, viu? Legal. Obrigada por acompanhar todo dia aí. Thelma. Aqui tem algumas perguntas. Eu vou selecionar duas dela aqui. Tá legal. Que eu acho que tem mais a ver com o assunto. Tá bom. Thaís, eu pergunto se realmente jogar por jogar, experiência de quadras, às vezes é melhor do que aquelas aulas só direita e esquerda. Bom, isso tem sido um assunto que eu costumo falar bastante, que eu acho que é uma coisa muito importante para o tenista se desenvolver. Eu acho que as duas coisas são muito importantes, Thelma. Você jogar pela experiência do jogar com parcerias diferentes, adversárias diferentes, adversários também, né? Muito legal, porque a gente que é mulher, jogar com o homem é sempre difícil, né? Porque os homens têm mais força fisicamente, eles são melhores que a gente no sentido de capacidade cardiovascular, tá? Isso naturalmente. Claro que isso se compensa pelo treinamento, né? Então, se você treina bastante, pode ser que você tenha até uma condição física. E eu sei que você tem condição física melhor que muito homem por aí, Thelma. Eu tô vendo os seus treininhos, você tá fazendo os treininhos em casa de movimentação, até o desafio do Federer lá, Thelma fez, gente, aquele voleinho na parede lá, hein? Bom, então assim, jogar com adversários diferentes é muito importante para a sua experiência, porque você vai precisar de tudo isso para evoluir na sua parte de estratégica, na sua parte de leitura, de percepção do que um adversário faz, do tipo de bola diferente. E as aulas são muito importantes para você corrigir os seus golpes. Não só corrigir os seus golpes, mas desenvolver tudo o que você precisa desenvolver para ser uma tenista melhor, né? E aí, o foco de cada treino pode ser diversificado, como eu falei hoje. Você pode ter uma intensidade maior na parte de estratégia. Então, de repente, você fazer o treino de uma jogada. Se você não sobe para a rede, por que você não pode treinar várias vezes? Ah, vamos treinar uma subida à rede. Ou, se você não gosta de se defender muito, você gosta só de atacar. Vamos treinar, defender. Ou treinar a sua ferramenta técnica. Ah, preciso melhorar a terminação. Como você comentou outro dia. Ah, preciso melhorar a terminação. Será que é importante? Se você está soltando o braço, precisa treinar sim, porque você pode se machucar se você não fizer uma boa terminação para desacelerar o seu movimento. Então, cada treino desse, ele é importante sim, né? Para cada um, às vezes, você precisa um pouco mais de um ou de outro. É importante saber, identificar aonde você está precisando mais, tá bom? Mais uma pergunta da Thelma. Thaís, falando sobre raquetes, eu pergunto. O peso na cabeça, que seja mais prudente para a terceira idade jogar. Na sua opinião, qual a melhor tensão das cordas? Sobre o peso da cabeça e a tensão das cordas, né? Bom, honestamente, em relação à tensão da corda, eu vou falar, assim, de uma forma bem pessoal, particular. Eu acho legal o tenista se acostumar com isso. Porque isso aumenta muito a sua chance de deixar a sua bola forte sem você ter que fazer tanta força, né? Porque quando a corda está mole, ela manda a bola mais longe. Só que eu sei que é um pouco difícil. Primeiro, de uma hora para a outra, não é fácil você conseguir fazer isso. Vamos supor que você usa 55 libras na sua raquete. Uma forma de você ir diminuindo, vai tentando, cada vez que você trocar a sua corda, por uma libra abaixo ou duas libras abaixo. Se você sai de um 55 e vai para o 48, hoje eu uso 48, já faz muito tempo que eu coloco 48. E algumas vezes que eu tentei aumentar, porque estava estourando muita corda, não sei o quê, e eu achei que seria melhor aumentar, eu me estrepei, porque voltou a minha tendinite. Pode até ter sido por outros motivos, excesso de treino, alguma coisa assim, mas eu acho que se a pessoa consegue acostumar com uma libra mais baixa, isso faz você projetar melhor com mais facilidade, menos força. Em relação ao peso na cabeça da raquete, particularmente, eu sempre gostei mais das raquetes mais equilibradas, porque eu acho que o peso mais na cabeça da raquete, ela ajuda a acelerar a bola. Só que eu sou meio cautelosa em relação a isso, porque eu acho que o acelerar a bola não é tudo no jogo de tênis. Então, você saber tirar o peso da bola também é muito importante. E eu acho que se você tem uma raquete equilibrada, você consegue um meio termo ali entre as duas coisas, tá bom? Tem umas raquetes, Thelma, que são bem legais, assim, para o pessoal que ou começou mais tarde, né? Ou, como você fala, na terceira idade aí, né? Tem umas cabeças de raquete que elas são maiores, né? Então, o tamanho da cabeça da raquete, ela é maior. Isso faz com que o ponto doce da raquete, que é aquela melhor área de contato, ela aumenta e ela facilita a projeção da bola, né? É um bom tipo de raquete, porque, com o tempo, eu vejo assim, a minha visão hoje não é tão boa quanto quando eu era mais novinha, né? Então, a própria visão nossa vai ficando diferente. Então, por exemplo, uma cabeça da raquete maior, como o tênis é muito rápido, né? Às vezes, a gente erra o lugar onde a bola bate na nossa raquete, pega no aro, né? Pega no cantinho. E o melhor é sempre bater bem no centro. Então, se você tem uma raquete que te ajuda a compensar essa falha que a gente tem aí nos golpes, também é uma sugestão aí da raquete com a cabeça maior. Mais alguma pergunta? Tem sim. Pelo YouTube, eu não sei se vou falar o nome da pessoa certo, mas o Isnard Keiseman perguntou. Bom dia, Thaís. Parabéns pelo trabalho. Quando estou jogando bem e pressa a ganhar, entro em pânico. Erro o primeiro saque, encolho o braço e perco o jogo. Só resolvo isso com psicoterapia? Olha, provavelmente é uma coisa bem específica, né? A confiança, realmente, as pessoas não dão valor para isso, mas é difícil fechar, né? É difícil. A gente se sente pressionado quando está perdendo, sim, mas quando a gente tem a responsabilidade de ganhar, também é difícil. Por isso que eu acho legal e eu comento que eu, durante um tempo, eu fui muito orientada, assim, a não ter que disputar torneios fortes, porque você precisa saber jogar com pessoas que jogam melhor e tal. O problema disso é que você nunca joga com responsabilidade, e a gente tem que ter essa responsabilidade de ganhar. Tem que ter, tem que aguentar nas costas a obrigação de ganhar. Não, você tem a obrigação de ganhar, vai lá e ganha, entendeu? Então, essa obrigação de ganhar, a gente tem que acostumar. Por isso que é legal, eu comentei isso em outra live. É legal a gente, por exemplo, se inscrever em torneios que são um pouco mais difíceis. Ah, esse torneio eu vou me inscrever numa categoria bem alta para jogar com alguém que joga mais forte que eu, para ter uma experiência. E eu jogo sem responsabilidade nenhuma, joga a responsabilidade nas costas do outro. Tem torneios que você vai ter a obrigação de ganhar. Então, que seja, não um torneio necessariamente, mas que seja um jogo ali no seu clube, e você pega alguém que tem bem menos experiência que você e tal, mas já está dando um caldo, uma pessoa que dá jogo e tal. e você precisa passar e se sentir com a responsabilidade de ganhar e ganhar. Pode ser ansioso, sacando mal, você pode estar jogando mal, mas você fecha aquele jogo. Eu não sei como, mas você vai fechar aquele jogo. Então, é importante você passar por essa experiência, porque a verdade é que é muito mais fácil, que nem outro dia, teve uma pergunta do Hipólito falando sobre o momento de fechar o jogo, então, quando está set point para o seu adversário. Gente, quando você, o jogo meio que já está perdido, não é tão difícil jogar, porque você fala, meu, eu já estou perdendo mesmo, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu já perdi, já está perdido esse jogo. Então, eu acho fácil jogar nessa hora, tá? O problema, realmente, é na hora de fechar, na hora que você tem a responsabilidade nas costas de fechar. Então, realmente, você precisa passar por essa experiência. Eu acho que você tem que passar por muitas experiências onde você tem obrigação de fechar e você arcar com isso e se sentir assim. Não, eu tenho obrigação de fechar, né? Mas, como o Jumar perguntou, como administrar essa ansiedade? Então, você precisa relaxar um pouco mais, né? Não pode, de repente, você levar o seu pensamento lá na frente, né? Porque, às vezes, acontece isso. Você leva o seu pensamento lá na frente e fica muito ansioso. Não, joga ponto a ponto. Não, eu quero acertar esse saque. Não é eu quero ganhar esse ponto porque eu vou ganhar o jogo e ganhar o campeonato. Não, esse saque agora eu preciso acertar. Relaxa, usa a respiração para soltar o ar, tá bom? Bom, agora eu vou fazer um resuminho de tudo que a gente viu hoje. Rapidez! Só um comentário aqui. O Hipólito Lucena falou que ele achou uma ótima sugestão do sorteio da aula e um bate-bola com o Rodrigo. O Rodrigo é pangaré. O Hipólito não vale a pena, não. Tá bom? Beleza! O Hipólito está aí, hein? Valeu, Hipólito! Falei de você, nem sabia que você estava aí. Só bem que eu não falei mal, hein? Bom, agora eu só tenho um minuto e meio. Quero melhorar no tênis. O que eu faço? Eu tenho que treinar mais? Mas não necessariamente. Então, a gente viu que não necessariamente você precisa treinar mais. Se você está treinando muito, pouquinho, pouquinho, talvez sim, você precisa aumentar a sua quantidade de treino. Mas a gente precisa diagnosticar o que você precisa treinar. Melhor do que treinar mais tempo, em quantidade, é treinar certo, em qualidade. Focar-se a área que você precisa treinar mais é a parte técnica. Focar-se a parte que você precisa são as experiências, as táticas, as estratégias, ou a parte física, ou a parte mental. Você conseguir dominar as suas emoções, se controlar na hora de jogar. Então, é importante você mapear. A ajuda de um profissional pode ser muito válida para te ajudar a conseguir. E a reflexão, a auto-reflexão, para você saber para que caminho você tem que seguir. Não esquece que existe uma armadilha no tênis. Tradicionalmente, se valoriza muito a parte técnica. Nem tudo se resolve aos movimentos. Às vezes, com o movimento que você já tem, você consegue melhorar muito como tenista. Então, você não precisa treinar mais. Você precisa treinar certo. Dica do exercício. Não esquece daquele exercício que a gente faz cobrança. A gente conta o número de acertos, conta o número de erros, e vê em quanto tempo conseguiu. Com isso, você consegue economizar no seu tempo. Lembra aquele treino que eu fiz com o Rodrigo, que demorou? Acabou no Instagram. Ai, ai, ai! Será que o YouTube está vivo? Lembra que a gente consegue mapear o número de acertos e a quantidade de tempo que você tem para treinar. E você consegue economizar no seu treino em termos de quantidade de tempo. Bom, gente, obrigada para todo mundo que ficou aí, que fez comentário, que elogiou. Obrigada, que bom que está ajudando vocês. Conto com a participação de vocês sempre de dar sugestões. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Deem suas sugestões sempre. Obrigada e até amanhã, 10 horas, hein? Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau!